Música No programa de hoje teremos o autor Flávio Paiva, o artista gráfico Alcides Byrne, os quadros Brotando Arte e Indica da Semana, a cobertura do Duo Finlândia e finalizando com a cantora e compositora Jailana. Olá! Seja bem-vindo ao programa Mercado da Arte. Aqui o nosso foco é a arte e a cultura. Estamos no mês de atenção à saúde da mulher, conhecido por Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. Nós do Mercado da Arte estamos juntos na conscientização da prevenção do câncer de mama. Eu sou Carolina Indica. Eu sou Sandra Santos. Está sendo uma grande satisfação fazer esse programa, levando arte, cultura e conscientização. Se você perdeu nossos programas anteriores, depois daqui, entra no YouTube da TV Ceará e confere. Convidamos você, artista, a divulgar o seu trabalho. É só enviar o seu release, vídeo e foto para o nosso e-mail pautamercadodaarte.gmail.com Agora vamos conferir a nossa primeira atração. E agora a gente vai conversar com o escritor Flávio Paiva, que trouxe um livro lindo para apresentar aqui para a gente, mas que tem um repertório também muito bonito. Flávio, seja muito bem-vindo ao Mercado da Arte. Obrigado. Bom estar aqui com vocês no Papi Arte, com você, Sandra. E, principalmente, para falar pelo novo filho, o Torito, que é um infanto juvenil, que eu acabo de lançar. Estou lançando. Está em processo de lançamento. Já foi lançado em dois lugares. É, lançamos na Bienal de São Paulo, no Espaço Infantil, lá da Bienal, e lançamos aqui em Fortaleza, na Livraria Leitura. Que legal. E tem um processo de lançamento em escolas, porque quando sai um livro novo, às vezes algumas escolas se interessam, né? E eu vou lá, não naquela história de falar com os alunos, mas com os pais. Faz um mini lançamento localizado naquela escola para a comunidade escolar, né? Então, isso é muito bacana. E tem uns marcados já na sequência. Esse daqui já é mais do vigésimo livro que você tem, né? É, entre adultos e infantis. Infantil é o décimo quarto. Décimo quarto infantil. Olha, gente, um mundo de livro infantil. E as histórias que costumam aparecer nos seus livros? É, o primeiro livro é o Flor de Maravilha, que é um livro que tem mais de duas décadas. E é um livro que, graças a Deus, ainda hoje vende em todo o Brasil, em escolas do Brasil, em todas as livrarias. É um livro de muito sucesso, né? Ele tem 20 histórias e 20 músicas. Todas as músicas, como de todos os livros, estão nas plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, Apple Music. E as histórias são histórias bem, assim, peculiares da minha vivência mesmo como criança. Ou como pai, né? Então, foge, assim, um pouco das abordagens tradicionais. Por exemplo, no Flor de Maravilha tem uma história que é o piolho ciumento. Então, é a história do piolho que morria de ciúme dos pais quando os pais faziam cafuné do menino e tal. Então, a música desse conto, do piolho ciumento, chama-se cafuné. Então, são linguagens que se complementam. A música diz assim... Oh, que cafuné, cochilinho de cafuné, pra dormir um cafuné, faz sonhar, oh, cafuné. E por aí vai. Então, essa combinação, ela permite que a criança tenha mais inputs de imaginação. Porque tanto você pode ler primeiro o texto e depois ouvir a música, como você pode, de repente, colocar a música pro seu filho ouvir. Depois que ele tá bem ambientado com a música, você vai ler o texto, pode ser junto, né? Então, isso é uma, vamos dizer assim, uma forma de combinar linguagens pra criar esses espaços, essas janelas, né? Vem do Flor de Maravilha, que tem aí mais de 20 anos, e o Torito hoje também é assim. Já virou, assim, uma tradição, né? É, é uma... Vamos dizer assim, quase todos esses livros infantis já vêm com essa combinação de literatura e música. É, é uma característica do meu trabalho. Sim. É uma característica mesmo, assim, bem forte. Tanto do infantil como do adulto, viu, Sandra? Os livros adultos também têm trilha sonora. Eu me lembro que um... Não me lembro que eu fui um jornalista lá de São Paulo, ele disse, eu nunca ouvi falar em livro com trilha sonora. Eu digo, pois os meus todos têm. Olha. Ele tava fazendo uma matéria sobre o Toque de Avançar, que é um livro que eu lancei agora recente também, sobre a história, tá ligada à independência do Brasil, porque eu nasci num lugar chamado Independência. É o único município brasileiro que tem um nome que é uma alusão às guerras da independência pela libertação, principalmente no nosso caso aqui da Amazônia, né? Então ele tava vendo esse livro, que é uma música minha, do Edvaldo Santana, e disse, apai, é um livro com trilha sonora? Que legal. Agora a gente vai ver, então, um trechinho do trabalho do Flávio. Vamos lá? Onde será que brincam os pensamentos? Onde será que brincam os pensamentos? É na cabeça, na cirana das palavras, No embalo do baião. É na cabeça, na cirana das palavras, No embalo do baião. Vai, vem do coração. Vai, vem do coração. Vai, vem do coração. Não é lindo, né, gente? Flávio, conta pra gente essa mistura linda, né? De linguagens e de literatura, de música. É, a ilustração desse livro, que vocês viram aí no vídeo, é de um artista colombiano, Cani Salles, ele mora na Espanha. E a música é uma interpretação de uma cantora do Uruguai, a Luana Batista, que fala bem português também, tem muita relação com o Brasil. Então, assim, essas coisas vão se costurando nessa dimensão. São muitos passeiros pra você produzir uma obra, né? Quer dizer, eu sempre digo, Sandra, que eu me considero um artesão de palavras e de sons. Tá certo? Só que o meu conceito de artesanato, ele não é o conceito tradicional de artesanato, que o cara pegava um bloco de barro ali até terminar a obra. Eu faço isso. Eu pego um bloco de barro de palavras, um bloco de barro de música, e eu componho. Eu monto aquilo ali. Mas, por exemplo, se tem uma pessoa que faz um adereço pra aquilo ali, que é o melhor adereço, eu prefiro fazer com ela do que eu ir tentar inventar. Então, essa complementaridade, ela é fundamental. E eu conto sempre com muitos artistas maravilhosos que esse país tem, que o Ceará tem, pra fazer os meus trabalhos. Tô sempre buscando essa parceria. Então, aqui nós temos uma cantora do Uruguai, um ilustrador da Colômbia. A tradução para o espanhol foi feita pela Natália Cardoso, que é daqui de Fortaleza. Então, assim, você vai juntando várias peças, e é muito importante que essas peças sejam pessoas que você tenha uma confiança, que você acredite na qualidade do que elas agregam ao seu trabalho, pra realmente gerar isso que vocês viram aí e o que poderão ver no Torito e nas músicas do Torito, do Que Noite Torito, que estão nas plataformas, né? Tanto em espanhol como em português. Todas elas estão disponibilizadas. Que legal! Olha, e assim, a gente ainda tem um tempinho. Dá pra você só adiantar um pouquinho da história pra gente? Só pra dar um gostinho? É, o Torito, esse menininho aqui, ele tem esse apelido de Torito porque quando ele fica assim com raiva, ele empurra as pessoas com a cabeça. Assim, né? Então ele ganhou esse apelido. Mas na verdade a história é o seguinte, ele sempre, os pais dele sempre colocam ele pra dormir lendo histórias, ou cantando, músicas e tal. Mas teve um dia que coincidiu que nem o pai, nem a mãe conseguiram chegar na hora dele dormir. Então ele ficou altamente, não vou contar, ele ficou altamente raivoso e se trancou no quarto, mas ele descobriu que ele podia brincar com os pensamentos e com a imaginação e foi assim que ele conseguiu dormir. É a forma, eu não vou dizer, a forma tem que ler. A forma tem que ler pra descobrir. Flávio, muito obrigada por esse papo maravilhoso aqui com a gente no Mercado da Arte, viu? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês e a você. É sempre muito bom conversar sobre cultura, né? Estamos há mais de dois anos divulgando as pessoas que fazem arte. Já temos mais de 200 programas em nosso canal no YouTube, prova de nossa dedicação e compromisso. A nossa proposta é dar palco à arte e à cultura do nosso estado, ajudando os artistas a continuarem se expressando. Mas isso ainda não é o bastante, precisamos da sua ajuda. Se inscreva em nosso canal no YouTube, acompanhe o nosso programa aqui na TVC, deixe claro aquilo que você quer em nosso conteúdo e de onde você está nos acompanhando. Então siga a arroba Mercado da Arte TV e marca a gente. Vamos conferir agora a nossa próxima atração. Olá, estamos aqui via Skype com o artista gráfico e produtor Alcides Byrne. Olá Alcides, seja bem-vindo. Obrigada por disponibilizar esse tempo para bater esse papo conosco. E aí Carolina, beleza? Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade. Você mora em Recife, né? Isso, moro em Recife. Moro em Recife em 1989. Aí bastante tempo. Você é do Pará, não é isso? Isso, eu sou paraense, né? Eu saí de lá, eu tinha um ano. Nasci lá. Meu pai era militar, então ele devia ser me transferido, né? Eu moro em vários lugares aí e aí acabou secretando aqui em Recife. E o Bec, você tem uma ótima relação aqui com o Ceará, né? Você faz um trabalho de capas de CD. Tem um trabalho, não só isso, como logomarcas, encartes. E muitas bandas cearenses te procuram para fazer esse trabalho, né? E eu queria que você falasse como foi que começou esse trabalho aí de artes gráficas. É, então, acho que o Ceará e... Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida que tem duas caras, né? Que é o Ceará e Natal, né? Meu pai, ele era cearense, né? Ah, seu pai era cearense? É, meu pai nasceu em Iguatu, na verdade, né? Que é no interior, não é isso? Isso. E aí, eu comecei meu trabalho nos anos 90, em meados dos anos 90, quando eu desenhava muito, sempre gostei de desenhar. E aí eu comecei a escutar metal nessa época, né? E eu comecei desenhando um capinha para ficar dando um ensaio dos meus amigos. E eu ganhei um computador nos anos 90, do meu tio. E aí eu comecei realmente a me especializar na arte digital, na arte gráfica, né? Comecei a estudar os programas, não tinha YouTube ensinando nada naquela época, né? Só de dar para mim, eu comecei a aprender sozinho. E aí, estou até hoje aí. E você começou fazendo capas para demos e para CDs, aí e depois como é que foi essa ampliação para chegar em outros estados vizinhos e depois Brasil e depois outros países, né? Como é que foi esse trabalho? Então, foi natural, né? Eu comecei a fazer o capa mais para a banda do... E depois uma banda me contactou, que foi o Keiron, uma banda de São Paulo, né? Fiz um trabalho para eles, acho que foi o segundo CD deles. E depois deles, vieram outras, né? Veio, acho que o Ancestral Malediction, Oligarquia, né? Aí o Torture Square e os caras, quando eu vim, vieram fazer turnê aqui, né? Junto com o Neverkows, eles sempre vinham fazer turnê aqui em Recife. Comecei a pegar contato com eles, né? Com as bandas e comecei a fazer trabalho com essas bandas. Até hoje eu trabalho com o Neverkows. Desde... Antiga aí. Então, foi bem natural, né? Até que eu fiz uma capa gringa, que foi para uma banda da Bell, acho que é chamada Iconoclasme. Que, na verdade, o CD, ele já existia. Só que ele nunca tinha sido lançado no Brasil. E um amigo meu aqui em Recife tinha um selo. E ele queria uma capa diferente para a edição do Brasil. Aí eu fiz essa arte para ele. Era diferente. Aí que maravilha, né? Você vê que foi um passando para o outro, passando para o outro. E assim foi expandindo, né? E pessoas de outros lugares, de outros países, vieram conhecer o seu trabalho e entraram em contato, né? É. Isso é muito bom. É muito bom. Bom, vamos aproveitar e vamos mostrar para o pessoal que está em casa um pouquinho do trabalho do Alcides Burn. Então, solta aí. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vocês viram aí, né? Como é legal o trabalho dele. Depois entre aí no site e confira os outros trabalhos que ele fez. Bom, Alcides, fora o Alcides Artista Gráfico, nós temos o Alcides Produtor, né? Então, fala para a gente um pouquinho sobre esse trabalho de produção do Abril para o Rock. É, a produção, ela entrou assim na minha vida, foi meio, não foi assim, uma coisa que eu queria, né? Foi meio que por acidente, né? Eu estava na loja do amigo meu e ele era produtor aqui, ele continua sendo produtor, que é o João da Blackout, que é ele que vai fazer o Udo aí, ele que vai fazer o show do Udo aí em Fortaleza. E tinha uma pessoa que estava responsável para buscar o Veiler, na época, se não me engano, no aeroporto, e o cara não foi. E aí eu estava na loja e ele fez, ó, vai lá no aeroporto, buscar os caras e vim lá, né? E depois disso eu comecei a me envolver mais, né? Com essa parte de produção, de logística, de banda, de pegar banda, de aeroporto, levar para o hotel, levar para o serviço e tal, né? E depois eu fui convidado para trabalhar no Abril para o Rock, né? E o Levy, né? Do Wizard of Rock, o grande brother, a gente teve aí no começo do ano, em Fortaleza, né? Foi. E, assim, é uma coisa que eu curto fazer mais como hobby mesmo, né? O meu foco mesmo é arte. É. E aí você também tem banda, né? É. Na verdade, eu tenho um projeto, né? Eu tive banda durante muitos anos, né? A última banda que eu tive foi o Inner Demon's Rides, que durou, o quê? Dez anos com essa banda. Tudo é metal extremo. É, era metal extremo. Eu sou vocalista de death metal, né? A gente tocou, inclusive, duas vezes no Forkouts. Em 2011, se eu não me engano, e em 2000 e... Putz, agora eu não me recordo, não sei se foi em 2015, não lembro. E, assim, era uma banda bem legal e hoje eu tô com um projeto aí com o Davi, né? Que é a guitarista do Sisyphus, que era do Krenak, e tem um milhão de bandas aí, é do Koji também. Ele tem um milhão de projetos. E aí eu tô num projeto com ele e o Cláudio Slayer, que é do Expo, do H.C. e o Opa de Kofi, né? E o São Luís lá de Natal, ele é baixista. E eu tenho esse projeto com eles aí, que realmente eu preciso terminar. A culpa é minha. Falta eu gravar umas músicas ainda, falta terminar uma letra e gravar essas músicas, né? A gente tem um álbum aí com oito porradas aí, tá bem legal. E eu preciso terminar isso pra gente poder lançar. Ai, muito bom. Alcides, muito obrigada pela tua participação, viu? Valeu. Obrigada mesmo. Valeu, Carolina. Obrigado. Eu agradeço você aí, o Mercado da Arte, pela oportunidade, pelo espaço. É sempre bom ter espaço com vocês aí pra gente divulgar nosso trabalho. Valeu demais. Muito massa, né, gente? Você, do nosso Ceará, que quer mostrar a sua arte, aqui no programa Mercado da Arte, é muito simples. Basta gravar um vídeo de até três minutos do seu celular, na horizontal, falando o seu nome, cidade e o que você vai apresentar e enviar pro nosso WhatsApp, que é 85998352038. Agora vamos de Brotando Arte. Olá, tudo bem? Meu nome é Spide, sou professor de Arte Visuais, professor de Escultura Digital e Escultura em Agila, graduado em Arte Visuais pelo FCE. Sou de Mato Grosso, mas moro aqui há algum tempo em Fortaleza, uma cidade maravilhosa. E sempre focando na criação das esculturas digitais e em Agila, né, esse processo de interlocução constante, né? Um forte abraço. Vou fazer uma demonstração do meu trabalho, né? Aqui o meu portfólio vai ser divulgado. Qualquer interesse, é só falar comigo. Um forte abraço. Tudo de bom. Um forte abraço. Amém. Não é legal, não é? Então, você já sabe como participar. Envie o seu vídeo para a gente e ajude a espalhar a ideia de que o mercado da arte tem mais esse espaço para você mostrar o seu trabalho. O próximo artista a ser apresentado pode ser você. No Indica dessa semana temos a banda cuiabana Deixomanos. Com músicas que vão do pop rock, blues e o rasqueado, Deixomanos traz um álbum divertido e meio romântico que passeia do rock ao regional, trazendo algumas participações especiais de grandes músicos de Mato Grosso. O nome da banda vem do termo Mato Grossense Xomanos, que significa amigos, brothers, camaradas. A Deixomanos surgiu em 2016 em Cuiabá, Mato Grosso, e é composta por Renato Curvo na guitarra solo, Tiago Massu no vocal e guitarra base, Moisés Santos no baixo e Vanda Wilson na bateria. Assistam o clipe Às Vezes da banda Deixomanos. Lá fora a chuva cai e o vento vem dizer que hoje você já não vem, que eu não sou mais ninguém. Agora tudo mudou, segredos de nós dois, queri nos encontrar, é claro que aconteceu. Finge que já me esqueceu, mas sei que tudo acabou. E a noite seus olhos pedem não vai embora, faz frio lá fora, fica um pouco mais. É que às vezes eu penso em você, é que às vezes eu quero te ver. Quantas vezes tentei, quantas vezes errei, e agora o que resta pra nós ficou pra depois. É que às vezes eu penso em você, é que às vezes eu quero te ver. Quantas vezes tentei, quantas vezes errei, e agora o que resta pra nós, é que às vezes eu penso em você. Só às vezes eu penso em você, é que às vezes eu penso em você, é que às vezes eu penso em você, é que às vezes eu penso em você. Quantas vezes tentei, quantas vezes errei, e agora o que resta pra nós ficou pra depois. Ficou pra depois No próximo bloco temos a cobertura do Dua Finlândia, a programação cultural e finalizando com o musical da cantora e compositora Jailana. Estamos de volta! Lembrando que estamos no Outubro Rosa, faça seu autoexame! E aí, vocês estão curtindo o programa? Entre em contato conosco no arroba Mercado da Arte TV e comentem quais os seus assuntos favoritos de ver na TV. Queremos conhecer mais sobre você que está sempre aqui conosco. Estamos marcando presença e cobrindo eventos culturais. Aqui, você confere uma parte desse evento e depois a cobertura completa em nosso canal no YouTube após o nosso programa. Agora, vamos de cobertura! O Mercado da Arte veio aqui ao Centro Cultural do BNB, em Fortaleza, para conferir a apresentação do Dua Finlândia, uma apresentação feita por duas pessoas, o brasileiro Rafael Evangelista e o argentino Maurício. Eles tocando acordeon, violoncelo, entre outros instrumentos, vão passear pela música de vários países mostrando um pouco da cultura, das raízes de cada país. E a gente veio mostrar para vocês, então vem com a gente! Música 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 Estou aqui com Rafael e Maurício e a gente vai falar um pouquinho sobre o Dua Finlândia. Gente, é Brasil, Argentina, você mora na França e como é o nome Dua Finlândia? Da onde veio? Música 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 Ah, certo. E vocês se conheceram como? Eu fui tocar com uma banda que eu tinha, na época eu morava em São Paulo, eu fui tocar na Argentina e nessa noite tocava a banda do Maurício também. E aí foi em 2009, mais ou menos por aí, e aí a gente começou a trocar musicalidades e o resultado foi isso aqui. Foi um show lindo, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho de pesquisa grande, né? Conta como foi que vocês fizeram essa pesquisa para realizar esse show. Quem responde? Ah, primeiro que a música nos nossos países, né? Então aí a gente já vem com uma ideia na cabeça de como é a sonoridade. E outro também porque a gente vê aí que fora do Brasil e da Argentina todo mundo acha que é só o samba de bossa nova, tango. Então a ideia era passar toda outra música que talvez não é muito conhecida fora, né? É bastante música, né? Tem muita música mesmo, é, que muita gente nem conhece. E algumas até que vão sendo perdidas ao longo do tempo e até o pessoal mesmo do país não resgata isso. E vocês começaram quando, do Finlândia? A gente começou em 2010, em 1º de julho de 2010, a gente lembra muito bem dessa primeira data que não foi nem na Argentina, não foi nem no Chile, não foi nem na Argentina, não foi nem no Brasil, foi no Chile. E dali aí começou uma carreira que segue aí por 12 anos já, bastante tempo. E vocês estão seguindo em turnê, né? Quais são os países que vocês já passaram e quais vocês vão passar? Países? E ano que vem já, a gente já tem data no Panamá, talvez na Colômbia, mas já passamos por 21 países. Não sei se vou lembrar todos. Não sei, Chile, Uruguai, Argentina, Brasil, Bolívia, Peru, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Espanha, Portugal, França, Alemanha, e vai. Muito bom, gente, e quais as próximas datas? A gente está saindo essa noite para o Cariri, então vai ter Juazeiro, Barbalha, Crato, Florianópolis, aí vem São Paulo, aí está se armando ainda São Luís do Maranhão, talvez Porto Alegre, e aí vai se armando no longo da história. Tchau, tchau. Música 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 Sou aqui com Thais Andrade, que é produtora aqui do BNB. Thais, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o Dufinlandia, né? Que a gente acabou de ver, que foi lindíssimo. É, o Dufinlandia é um grupo que, como a Rafa disse, já percorreu mais de 22 países. E é uma dupla, né? Brasil e Argentina, que traz a música, a cultura popular do Brasil, fazer uma mesclagem com ritmos tradicionais latinos e uma fusão de música orgânica com música eletrônica. Então, é uma sonoridade, assim, bem específica, bem única, né? Que encanta, que dá pra dançar, que você fica vidrado quando assiste o show, como vocês puderam ver, né? É verdade. E quais são as... você tem, assim, a programação, o que vem por aí, aqui no Centro Cultural do BNB? É, agora ainda no mês de outubro tem uma programação que a gente tá fazendo, que é o Batendo na Porta, que é uma programação que acontece no ambiente externo, todos os domingos, de meio-dia às duas, né? E pro mês de novembro deve vir uma programação dentro do mês da Consciência Negra, trazendo atrações dentro dessa temática. Pro pessoal que quiser vir aqui, ver eventos no Centro Cultural do BNB, quais são os dias que funcionam e quais horários? O BNB agora está funcionando de quarta a domingo, se não me engano é de dez às oito, durante a semana, no domingo. Aqui dentro é de dez à uma da tarde e daí lá fora continua com esse projeto Batendo em Sua Porta. Muito obrigada, Thaís. O BNB, o BNB, o BNB, o BNB, o BNB. O BNB, o BNB. O BNB, o BNB, o BNB, o BNB, o BNB. O BNB, o BNB, o BNB, o BNB. O BNB, o BNB, o BNB. O BNB, o BNB. O BNB, o BNB, o BNB, o BNB. O BNB, o BNB, o BNB, o BNB. O BNB, o BNB, o BNB. O BNB, o BNB, o BNB. 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 BNB, o BNB. BNB, o BNB, o BNB. 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 BNB, o BNB, o BNB. 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 um pouco sobre a questão da introspecção. Fui enxergando até o meu eu, tentando falar um pouco mais de mim através das canções também, mas, ao passo que eu ia falando de mim, eu sentia que eu ia falando de outras pessoas também, e gerando uma conexão com cada música. O álbum é, na verdade, um EP, porque as músicas são muito curtinhas. Então, são sete músicas. Elas nasceram praticamente no mesmo ano. E aí eu senti muito a vontade de gravar. Porque, até então, eu era produtora de uma galera, fazia esses trabalhos de produção de espetáculo. Mas nunca tinha me lançado como artista, enfim. Só cantava em bar, cantava nos cantos mesmo. E aí foi a hora de nascer a minha carreira autoral. Mesmo vendo os desafios que isso ia me trazer, mas acho que deixei a arte falar, ela ser espontânea. E home tem muito disso. Não é sobre um lar físico, mas acho que é um lar interior. de a gente levar para onde a gente for, de a gente ver a nossa essência, de a gente enxergar o que nós somos. E eu tentei, através desse álbum, transmitir muito do que se é por dentro, do que se tem por dentro. Não à toa que a música, que é o single, ela intitula o nome do álbum. Ela já começa dizendo que hoje vou ficar em casa. Porque, na verdade, isso pode ser enxergado de uma forma literal, mas pode ser enxergado também de uma metáfora. Do que, assim, de você realmente continuar sendo você mesma, apesar de tudo, e se enxergando, e fazendo o que você gosta. Enfim, acho que o que eu gosto, o que faço, está muito interligado, a escrita, a arte, a poesia, a música. Enfim, esse álbum tem a minha cara. E foi se encaminhando para outras histórias também. Porque, ao passo em que eu concretizei esse álbum com a ajuda de várias pessoas especiais que entraram nele, produzindo, fazendo os arranjos, estando na formação comigo, principalmente no lançamento dele, que foi esse ano também, no começo desse ano, no Teatro São José, você ver as coisas nascendo, criando corpo, criando forma, amigos, parceiros, entrando mesmo assim de cabeça junto comigo nesse sonho, fez com que tudo se transformasse de forma mágica. com que tudo se transformasse de forma mágica. And I didn't see so wide Another way Aside the half-sun plans That you and I Didn't do when that was spending Suspending the wind of life Let's burn Little gold butterfly Let's burn Little gold butterfly Let's burn Sometimes I go You said Between the lights And I didn't see so wide Another way Aside the half-sun plans That you and I Didn't do When that was spending Suspending the wind of life Let's burn Little gold butterfly Let's burn Little gold butterfly Let's burn Let's burn Little gold butterfly Let's burn Little gold butterfly Let's burn Let's burn Let's burn Let's burn Let's burn Bom, finalizando esse lançamento do Homem, eu vi a necessidade de lançar uma última música em inglês, porque eu gostei muito, enfim, de como ela se configurou. E depois disso, começar a lançar músicas nacionais para o mercado brasileiro, enfim, e também porque eu me identifico com algumas músicas nacionais, enfim, e foram começando a criar na minha cabeça essas composições e eu estou gostando muito do resultado, então nós temos lançamentos futuros para os próximos meses, também participando do festival da juventude, a gente vai estar fazendo um show nas próximas semanas. Já colocando essas músicas novas, esses lançamentos em breve nos streamings de música, é isso. Já não sei se vou... 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 Aquele resto. E por lá e cá me vende se vou E eu canto de novo o que se acatou Já não sei se vou, já não sei se fico E essa interna briga doeu comigo Já não sei se falo o que diz a canção Mas talvez mereça essa solidão Já não sei se vou, já não sei se fico E essa interna briga doeu comigo Já não sei se falo o que diz a canção Mas talvez mereça essa solidão Que show, hein? O programa de hoje vai chegando ao fim Mas o mercado da arte é isso A valorização do ser humano em todas as suas manifestações Artístico-culturais Siga o nosso Instagram E se inscreva no Youtube Eu sou Carolina Indica Eu sou Sandra Santos Obrigada pela companhia Vamos ficando por aqui O nosso encontro é sempre aos sábados Às 15h30 Com reprise às quartas 17h30 Aqui na TVC Fiquem atentos Pois estamos no Outubro Rosa Faça seu exame de prevenção periodicamente, tá? Até a próxima semana! Tchau! Tchau! Tchau!